Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o Governo Agora. O Brasil tem quatro casos confirmados de Covid-19. Em reunião em Brasília, especialistas classificaram o caso da adolescente de São Paulo como confirmado. Segundo o Ministério da Saúde, todos os casos foram contraídos no exterior e não há indícios de circulação da doença no país. Após sobrevoar a área onde o navio estelar Banner está encalhado, no Maranhão, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou nesta quarta-feira sobre o plano para a retirada do óleo armazenado na embarcação. Não há vazamento de óleo nesse momento total. O navio está estável onde ele está, sendo acompanhado por todas as equipes que ele estão. E esse trabalho continuará a ser feito até que ele seja retirado do óleo, destinado, escolhido, qual é a melhor solução para o minério que está nos porões do navio e, eventualmente, a retirada do navio com toda a segurança. Desde que assumiu o Conselho da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão tem visitado os estados do norte e nordeste para conhecer as ações voltadas à proteção e ao desenvolvimento sustentável da região. Ele esteve no Pará e, agora, à tarde, visita o Amapá e o Maranhão. Dia 25 de março, o general Mourão faz a primeira reunião do Conselho, na qual vai apresentar os objetivos e metas a serem cumpridos. As ações que são o objetivo do Conselho. Então, entra a proteção. A proteção da Amazônia está muito ligada ao quê? A questão de fronteira, a questão de segurança pública, a questão de a gente lidar com os nossos vizinhos, porque muitos dos nossos vizinhos têm problemas sérios, principalmente ligados a narcotráfico, contrabando, tráfico de armas. Então, isso é a questão da proteção. Aí, temos a questão da preservação. A preservação, ela atinge, especificamente, o bioma Amazônia. E aquilo que eu considero o problema que nós temos que solucionar e que é o mais difícil, que é a questão do desenvolvimento. E, óbvio, que o desenvolvimento, hoje, ele só pode ser desenvolvimento sustentável. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.